Que azar dos Kai-Cheats! Death Stranding no Game Pass! Senhor, mas peraí, deixa eu entender! Azar de Kai-Cheat! Jogador de PC, Kai-Xista? Kai-Xista está feliz porque joga no PC! Então quem joga no PC está feliz e vai ficar mais feliz ainda porque eu vou te apresentar o No More Rainbows! É o quê? Um jogo sensacional e se você tem votos virtual é mais sensacional ainda! Nele você é uma fera e tem a experiência dos clássicos jogos de plataforma, mas em primeira pessoa e VR! Nós fizemos uma live no nosso canal, você está vendo aí, e é sensacional! Uma mecânica para se movimentar, pular, escalar, correndo e tudo mais especialmente simples! O não apenas das mãos, e em apenas alguns segundos você já se movimenta de forma totalmente intuitiva! Clicado na descrição do vídeo você pode baixar de graça o beta do No More Rainbows! E desgravar dezenas de mundos coloridos em busca de recuperar o seu submundo profanado! No More Rainbows! A experiência de um jogo de plataforma clássico de uma forma que você nunca sentiu! Você jogou! Joguinho! Aprovou! Aprovei, gostei muito! Mas essa vez, isso vai dar parte do patrocínio pra mim? Deixa acontecer! Naturalmente! Agora sim, voltando para uma vida de tristeza, que é a vida do Kaijit. Porque sim, Death Stranding vai chegar para a Game Pass! Game Pass do PC! Mas por que tristeza que eu não entendi ainda? Porque é o seguinte, o Hideo Kojima, o japonês idolatrado por fãs de game, porque realmente é um grande diretor que faz grandes jogos, era odiado de morte pelos Kaijits. Por que? Porque os jogos deles só tinham no Playstation. Você é um idiota, imbecil! Você é um imbecil, idiota! Então, automaticamente, o Espiritismo é profanado o pior diretor do mundo! Só faz jogo lixo! A impressão minha é o jogo deles, sempre ganhava prêmios, sempre concorria prêmios de jogos do ano, mas ele é ruim! É ruim, tá sério? A mídia é comprada, a mídia é comprada! E quando ele fez o Death Stranding, meu amigo... Tá uma merda! Apocalipse dos games! O jogo do carteiro e ponto! Não é mentira! O jogo do cara é um entregador, é tipo um carteiro. Mas parece que do jeito que eles falam, é um jogo do carteiro. Não parece mais lata! Parece que é tipo um deles, né? É, parece que é um leite! Quero café! Quero café! Todo mundo que jogou, eu entendo quem não gostou do jogo, porque ele é meio estranhão. Mas quem curtiu, curtiu muito! Que é o meu caso! Só que pra eles, era ridículo! E é um dos jogos mais perfeitos que eu já vi na minha vida, mas pra eles, era ridículo! Pra quem acha que a gente tá exagerando aqui, tem prova da tela, ó! Foi lançado em 2019! E pra variar, concorreu ao jogo do ano, como quase tudo que a Playstation lança, concorre ao jogo do ano! Coisa que não acontece nesse mundo de magia e diversão, que é o X Simulator Playstation! Em segundo Playstation! Ah, entendi! Entendeu? Então! A Sony falou não, esse foi o nosso último jogo com você, agora ela não quer mais você! O que o Phil NOCIO fez? Sou pescador de ilusões! Sou pescador de ilusões! Vem! Que tio vai fazer o jogo da sua vida, ele falou isso! Kojima foi pra Microsoft E disse que o jogo da vida dele É agora Jogadores tem que comemorar Jogadores Eu como tenho Xbox Tanto faz, que feliz Se eu tivesse só o Playstation Ficaria hashtag chateado Perdemos o Kojima Um diretor que faz grandes jogos E tenho certeza absoluta Que fará um grande jogo na Microsoft Estamos falando de jogo Não onde ele está E por esse motivo que eles estão tristes Porque agora o pior diretor Está com a Microsoft Como é que ele vai comemorar? Vocês odiavam o cara Parece que a Microsoft não dá uma dentro, né? Não dá Comprou aí o pior diretor, velho Não lança jogo aí Fica enrolando a galera Tudo é adiado E agora compra o pior diretor E o jogo que eles odiavam Agora vai pra Game Pass do PC É o quê? Game Pass do PC O que o jogo foi lançado em 2019 2020 já teve pra PC Então quem tem PC e comprou Já curtiu ou já odiou E agora a vantagem é que vai vir de graça E o quê que eles vão dizer? Chupa babagas! Justenta aí, tuza! Mentira! Porque o Death Strand já está na Plus A cidadora do Playstation Que com 5 jogos consegue ser melhor Que a cidadora inteira da Xbox Caralhas! Então já está na Plus Ninguém vai sustentar nada É incrível e estranho mesmo Que um jogo que ele é exclusivo do Play Está no Game Pass do PC Mas faz sentido Mas se ele for lá pra Macrossol Já começou a dar os seus pulos lá É a prova que essa parceria é real Exato E funciona Porque afinal é o exclusivo do Playstation Mas é com a empresa do Kojima Kojima Productions Então ele deve ter os direitos dele De usar o jogo Claro Então uma ótima notícia Quem é caixista E joga Game Pass no PC Quando sair Pega esse jogo Dá uma chance Que esse jogo É do ca... Se você é um caixista Eu creio que você vai tomar no meio do seu Cocorrococo Vai para a puta cana E não ouve Encostar nesse jogo E falar que agora vou dar pra testar Vai testar o cara Caramba, cara, cara Isso é uma... Eles não podem nem instalar isso aí Não era uma merda Seja homem Nunca jogou e falou que era uma merda Agora vai jogar por quê? Não interessa pra você, palhaço Esse é o problema de vocês Vocês só queimam uma limba Porque jogo é jogo Não importa se roda aquela bosta Daquele Nintendo Switch Que é um video game Bosta Que tem jogos exclusivos muito bons No video game merda Ou se vai rodar nessa merda Nessa caixa De dois três robes Que não vai rodar Esse vai rodar no PC Se você é um cara que joga PC Uma ótima notícia Death Stranding E jogos do ca... Agora de graça no Game Pass Igualmente ali em curso E como sempre acontece Com quem comprou o Xbox Series X Continua aceitado Os perguntos Mentira! O Kojima agora está na Microsoft E em... Tá 22, né tamo? 22 23 24 24 Talvez em 2025 Ou 26 O grande jogo do Kojima Será exclusivo Do Xbox Series X Do Ultra Flop Eu já estou esperando! Do On Dôm! Do office 2 4 4 6 5 8 9 Doutor! 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 Não pode ser! Eu acabo de mandar você pro futuro! Eu sei! Você me mandou de volta pro futuro, mas eu vou ter. Eu vou ter do futuro. Minha nossa! Doutor! Doutor! Agora não! Continua! Transcrição e Legendas Pedro Negri